O que é cidadania? Cidadania pessoal é o vínculo que nós temos com o país onde nós nascemos, ou com o país, por exemplo, que nós recebemos documentos e que nos reconheceu como parte daquele país. Então, se você nasceu no Brasil, por exemplo, sua cidadania é brasileira, porque você faz parte dessa grande família chamada Brasil. Então, como você tem uma cidadania, significa que você também tem direitos e deveres no seu país. Então, você tem direito de ir à escola, morar num lugar seguro, tem direito a participar das decisões sociais, como, por exemplo, escolher quem vai governar o seu país no momento da votação. Também tem deveres de fazer contribuição, de respeitar as leis do seu país. Então, basicamente, a cidadania nos dá uma identidade dentro de um país, tá? E ele se torna responsável por cuidar da gente, de certa forma, e a gente é responsável por cuidar também dele. Então, nós vamos receber alguns benefícios de ser parte daquele país. No nosso caso, recebemos benefícios do nosso país, que é o Brasil. Então, mesmo que você vá morar em outro país, a cidadania, ela mostra de onde você veio, tá? E, nesse caso, mesmo você estando em outro país, você veio do Brasil. Então, você é um cidadão brasileiro. Em outras palavras, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres que você vai ter, uma pessoa vai ter como membro de uma sociedade organizada em um estado. Então, está relacionada a sua participação, tanto na vida política, econômica, cultural do país, vida social, garantindo que você tenha proteção e também tenha responsabilidades aí perante as leis desse país. Então, quando você não cumpre a determinada lei, automaticamente você pode cumprir a pena, cumprir as leis daquele país, tá? Então, ser cidadão vai muito além de morar em um país. É você participar da construção da sociedade, exigir direito, mas também cumprir seus deveres como um cidadão. E é isso, no Brasil a cidadania é garantida pela Constituição de 1988 e lá estão todos os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Para ter ajudado, quem queria saber o que é a cidadania, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.